Após 20 anos sem nenhum registro da doença, a Secretaria de Saúde de Francisco Beltrão confirmou esta semana um caso de sarampo no município. Trata-se de uma adolescente de 14 anos que manifestou os primeiros sintomas no último dia 6. Ela recebeu todo o acompanhamento do município e já está recuperada. Foi uma pessoa que viajou, então a gente sempre orienta a questão da viagem também, né? Quem for viajar, manter carteirinha atualizada e essa adolescente acabou voltando com os sintomas, foi feito os exames, confirmou, mas foi isolada no momento já do diagnóstico, né? Ficou hospitalizada, já voltou para casa, está bem. Atualmente o Brasil vive a campanha de vacinação da tríplice viral que protege contra o sarampo, rubeula e cachumba. Em Beltrão, as salas de vacinas estão registrando um grande movimento diariamente de crianças e até adultos que procuram a dose. O Lucas foi até o posto da Cango receber a imunização. Fazia tempo que eu precisava atualizar a carteirinha e fui ver que estava com a vacina do sarampo atrasada. Agora colocou em dia? Sim. O município ainda aguarda o resultado de um caso suspeito e está monitorando a família da adolescente por 20 dias, desde que os sintomas apareceram. Após o caso confirmado em Francisco Beltrão, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu fazer mais um dia D de vacinação. No último, realizado no dia 15, foram mais de 2 mil pessoas que compareceram. O próximo, no dia 29, a Secretaria pretende aumentar esse número em oito salas de vacinas. Nós teremos as unidades de saúde da Cango, Vila Nova, Alvorada, São Miguel, Padre Urico, Pinheirinho, Pinheirão e Saidia. No total, são oito unidades. Então, são as nossas maiores salas de vacina, distribuídas geograficamente bem para as pessoas poderem ter acesso de fazer. Só lembrando que a campanha é para crianças de 5 anos a adultos de 59, conforme a faixa etária é as doses que tem que ter, mas aí resgata a carteirinha, vai no posto, a equipe de saúde vai orientar quanto à vacina.